Vários foguetes caíram hoje perto de uma base militar que abriga soldados americanos no Iraque. Vamos ao vivo a Nova Iorque, Heloisa Vilela, boa noite. Boa noite, olha, ainda não se sabe quem lançou os foguetes, mas esse foi o terceiro ataque a posições usadas pelos soldados americanos no Iraque. Ninguém ficou ferido. Depois do ataque que matou o general do Irã, Kassin Soleimani, no Iraque, o governo iraquiano ordenou a saída das tropas americanas do país. Hoje, a Casa Branca anunciou que, se isso acontecer, vai cortar o acesso à conta que o Banco Central Iraquiano possui em Nova Iorque. No Irã, o presidente Kassin Rouhani anunciou a prisão de centenas de pessoas supostamente responsáveis pela queda do avião ucraniano com 176 pessoas a bordo na semana passada. Um novo vídeo divulgado hoje mostra como o avião teria sido derrubado por dois mísseis disparados com 30 segundos de intervalo. O presidente iraniano não divulgou quem são e quantos são os presos que teriam abatido o avião por engano. Mas disse que os Estados Unidos também têm culpa pela queda, já que o clima de tensão entre os dois países acabou provocando o erro. Na Europa, Reino Unido, França e Alemanha começaram hoje um processo que pode terminar com novas sanções econômicas ao Irã. É uma resposta ao país que voltou a enriquecer urânio, essencial para a fabricação de armas nucleares. Agradecimentos ao Irã. Agradecimentos ao Irã.